Eu tenho mais uma coisa pra conversar com vocês, sobre obesidade. Eu tenho várias amigas e amigos que são gordos, sempre foram gordos, alguns engordaram no caminho da vida, enfim. E eu tive conversas com algumas amigas e mulher geralmente sofre muito com isso, né, minhas antes. E eu, particularmente, os meus problemas com gordura, com ser gorda, ser obesa, foram assim, em momentos específicos da vida, sabe quando você não tá bem, que as coisas não tão tão 100% assim na sua vida, e você fica naquela sofrência e tal. E aí você quer comprar roupa, você vai experimentar a roupa, não cabe, não cabe, nada mais cabe. E aí dá aquele sentimento muito horroroso, tipo assim, eu não fico bonita de jeito nenhum, porque eu sou gorda, nada cabe em mim, as roupas ficam me apertando. Então, assim, eu tive isso em vários momentos da vida, mas assim, não era uma coisa contínua. Eu tava bem com o meu corpo, não tava ligando, aí tem um momento que eu falo, nossa, tô horrorosa com essa roupa, que eu tô muito gorda, a barriga tá vindo aqui. E tem outros momentos que eu saio com a roupa e falo assim, nossa, tô bonitinha e tal. E vou vivendo assim. Eu sei que tem pessoas que sofrem com esse mesmo tipo de coisa. Não vou dar nome, né, arvaca tudo. Mas assim, conversando com as amigas, eu percebi que amigas que estão acima do peso, tem uma dificuldade pra ou aceitar que estão acima do peso, ou pra fazer alguma coisa pra mudar. Gente, coisa pra mim é a coisa mais surreal que tem. Eu já tive isso quando eu era novinha. De ir pra praia, botar biquíni, botar maiô. Porque você estando de calça jeans e camisa, as pessoas vão perceber que você é gorda do mesmo jeito. Se você for realmente gorda, as pessoas vão saber que você é gorda com roupa. Elas vão ver que tem um pneu imenso na sua barriga, elas vão ver que tem um braço imenso na sua blusa. Então assim, você não vai conseguir esconder isso com roupa, a não ser que você saia de burca, né? Se você não vai pra praia, se você não toma banho de piscina, se você não põe biquíni ou maiô, você pode botar maiô, gente. Eu tenho gente que não põe biquíni, não põe maiô, porque fala que as pessoas não são obrigadas a ver aquilo. Gente, você não é obrigada a deixar de ir pra piscina e pra praia porque você tá gorda. Porque tem um monte de gordura sobrando em você. O que as pessoas têm a ver com isso? Às vezes aquela pessoa tá menos preocupada com a tua gordura na praia, com o quão gorda você tá, ou gordo, do que você mesma. Você tá incomodada com a tua barriga na hora que você senta, mas a outra pessoa tá preocupada com o filho que tá fazendo besteira ali. Gente, eu não consigo conceber isso, tá? Não vou dizer, eu não sou a pessoa, uh, toda, né, despreocupada com essa questão de gordura. Mas eu não consigo conceber o fato de não ir a tal lugar porque eu estou gorda. Se você for trabalhar, as pessoas vão ver que você tá gorda. Porque nessa roupa aqui dá pra saber que eu tô gorda. Vocês não precisam me ver de biquíni, de calcinha sutiã nem nada disso. Que pra saber que eu tô gorda, queridos. É ou não é? Por favor, por favor, você, gordinho e gordinha que está aí do outro lado. Por favor, não deixe de ir a tal lugar porque as pessoas vão ver que você é gordo. Porque o seu corpo não tá legal. Você vai perder um tempo da tua vida que você não vai recuperar ficando em casa. Gente, desculpa porque eu vi amigas falando que não queriam, que estavam tristes, que estavam chateadas. Eu vi amigas chorando, vi, não soube que amigas choraram porque a gordura tava fazendo mal pra elas porque elas não conseguiam mais se sentir bem, não se sentem bem com o marido. Elas ficam inseguras com relação a um relacionamento amoroso. A gente que é gordinho tem também isso, de achar que o outro não vai achar a gente mais bonito e vai achar alguém na rua bonito. Eu não tô falando de mim, tá? Eu tô chorando porque eu sei que amigas minhas passaram por isso. E também isso deixa a gente num estado de espírito triste. Dá uma tristeza e provoca depressão. Você não quer mais sair de casa? A gente perde um tempo da vida ficando em casa por vergonha? Vergonha de quê? Vergonha de quê, gente? Não tem necessidade de ter vergonha de ser gordo. Se você tem um problema de saúde, isso é preocupante. Você precisa cuidar da sua saúde. Você pode continuar sendo gordo, grande, enfim. Agora, se você é gordo e só, só isso, você não tem que se martirizar por isso. Você precisa aproveitar a vida. Agora, se isso tá te fazendo mal, você tem opções. Depois, você precisa tomar vergonha na cara, que é isso que precisa acontecer. E pedir ajuda. Pedir ajuda pra família, pro marido, pras amigas, pro médico. E tem que correr atrás disso. Porque se tá te fazendo mal, você precisa tomar a decisão agora de mudar isso. Não adianta ficar. Ah, eu tô mal, eu tô ficando depressiva, eu não gosto de sair. Mas aí, quando vem e aparece a primeira comida gostosa, você enfia, vai na jaca, come. Também não maria pra queimar aquilo. Então, não vai adiantar. Não adianta chorar, chorar, chorar. E não resolver o problema. Nunca falei tão sério com vocês aqui. Tipo assim, as outras pessoas têm mais o que fazer do que prestar atenção na nossa gordura. E se elas estão prestando atenção na nossa gordura... Um. Um. E assim, você precisa tomar essa decisão na vida. Se você quer emagrecer, pela questão que foram, é o que eu falei de mim. Quando as minhas taxas estiverem ótimas de saúde, e eu estiver me sentindo bem com o meu corpo, eu não vou me preocupar com se eu tô obesa, se eu tô obesa 2, se eu tô obesa 15, se eu tô no sobrepeso. E assim, não adianta você correr agora, sair e terminar de assistir esse vídeo. Termina de assistir o vídeo, sai lá. Terminar de assistir esse vídeo e fazer uma dieta maluca pra perder 4 quilos um mês. Ou correr pra correr 4 quilos em uma semana. Então é isso. A gente precisa entender que é se reeducar. Todo mundo fala de reeducação alimentar. É verdade. Você precisa se reeducar com o que você pode comer, com o que te faz bem, o que faz bem pro teu corpo. É um passo de cada vez. Falei pra caraca, eu espero que vocês entendam. Queria falar pra vocês sobre a minha vida, o que eu tô passando. E também conversar com amigos e saber que esse tipo de coisa acontece com várias pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei, que eu não tenha sido mal interpretada em alguma questão. Espero que vocês tenham gostado também desse assunto, desse tema. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, alguma experiência pra me contar, deixem nos comentários, comentam no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem. Achei muito de fazer esse vídeo pra vocês e espero ter ajudado alguém, porque a intenção é ajudar quem tá do outro lado também, que pode ter passado por uma experiência parecida ou conhece alguém que passa. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.